Oh, baby, baby Tu és a felicidade em voltar do meu ser És o que faltava para eu poder entender Jack's Music, espalha! Teu amor é mais importante que o que posso ter Ver os teus primeiros para se agradecer Adeus por isso Só sei o que eu sinto Fizemos tudo como planejou o nosso Senhor E hoje como agricultores Aguardamos pelo fruto do nosso amor E como trouxeste luz e bons motivos para sorrir Se pudesses entender Serei completamente diferente Meus planos mais concretos Com os meus olhos bem focados nos teus passos e caminhos Eu vou querer saber das tuas amigas e amigos Amor, me perdoa, serei uma mãe galinha Nos meus braços vou querer-te todos os dias Vou te encher de mim, uns beijos e carinhos Sangue do meu sangue, fruto do meu ventre Benção da minha vida, meu melhor presente Caminharemos juntos Vem o que vier, estaremos juntos E quando precisarmos, minha filha E quando tu cairmos Acontece o que acontecer Será um grande presente de Deus Deve nascer